Magrão, toque de cabeça, Ale, também de cabeça, Léo Cereja ficou com a sobra. O Vansão foi expulso, Léo Cereja, Léo Cereja, bola em jogo. Sobe ali o Nando Carandina para o São Bernardo, Léo Cereja, ainda o Léo Cereja, aqui na canhinha. Aí a bola rolada ali para o Léo Cereja, lance individual do Léo, Thiago Enes, Léo Cereja, opa, derrubado, falta ali. A inversão da jogada aqui para o Léo Cereja, cortou. Francisco Alex, boa bola, Léo Cereja, limpou, canetinha esquerda, calibrada, bata. Francisco Alex, Léo Cereja, boa bola, Magrão, será que dá? Léo Cereja, ainda o Léo Cereja, rolou ali o Léo Cereja. Cara do gol do Votoporanguense, e não entrou, tem mais pressão do Tigre, bola aérea. Rola a bola, pintou o Léo Cereja, por baixo, corte do Paulinho. E o Léo Cereja, aí o Cereja, Léo Cereja, pé esquerdo, olha, bati. Léo Cereja, ainda o Léo. 1, Batataizum, Esporte Clube, São Bernardo, 0, Capivariano, 0, Rio Preto, 0. Léo Cereja, aqui na direita, é o Léo Cereja, bom lance, derrubado, falta do PC. Futebol Inter de Limeira, 2, segundo tempo. Léo Cereja, é o 7 do São Bernardo, deixadinho para o Edivan, camisa 2 do Tigre. E agora o Léo Cereja, ainda o Léo Cereja, limpa o lance, habilidade gigantesca, pintou o lance. Tabela. Ou está em campo, né? Levou todo mundo. Beleza, mas... O Adibai vem descendo bola ali, ó. Boa bola, passou por... Anderson. Boa bola, passou por... Boa bola, colocadinho. Boa bola. Boa bola. Boa bateria, coruta. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. o leonardo ainda ele pediu o alas e bonilha bela abertura jogada para o leonardo invadiu levou para a esquerda contra dois ele fintou o leonardo o leonardo jogado individual dele vai fazendo o o oeste na quinta posição do campeonato paulista 2 vem o oeste chegando a bate na sequência tem um troca de passes roger flores tiago maranhão e valter casa grande olha a jogada do leon traz a consecutiva o joão valim põe o time para somar mais três pontos muito forte em casa o time da ínter contra golpe mais uma vez perigo na área da lusa dois para o paraná zero para o luverdense o luverdense joga bem não é o cereja primeira dele no jogo então passar por cima leo cereja dominou vai bater é o cereja tá com a bola partiu para cima voltou tá com ele pode sair o gol a participação do roninho o time do luverdense tentando chegar com o darlan não precisava o darlan tava sozinho ali na ajuda o leo cereja e o silva o mas bargeu é o leo cereja na verdade ele volta o leo cereja apertava ali pelo carlinhos faz bom para o leo cereja bom corte ali para cima do vitor o macira abre aqui na direita recebe leo cereja faz a inversão de jogo lá para rafael ratão e que faz o lançamento na área subiu rafael silva tem a sobra por dentro o momento é bom do luverdense faz a fita rolos passa o rafael na área chegou o primeiro zagueiro messias voltou para o leo cereja ele tenta passar pela marcação conseguiu dominou a bola na área julga o lançamento o leo cereja passou pela marcação bola na área o assolho é o cereja pelo primeiro pelo segundo moaciro recebeu o verdense hoje com dificuldades para passar pelo esquema tático montado pelo ente bonitos que eu vi esse ano no futebol o verdense chegando em velocidade vence por dois a um e chega de novo ali um chute para o gol cruzamento foi feito a sobra de bola aqui na esquerda e agora veio o aldax e agora veio o aldax bola para o ita o leo cereja tá tocando aqui no meio para o wendel altura ela volta aí o leo cereja para o pé direito de bola atravessada aqui na direita aí o cereja vai para cima da marcação do zagueiro traz para a perna canhota o bolão vem na velocidade puxando o contra-ataque o elenco paulista ravanelli também chega indo para o leo cereja tentou a entrada da área para o ravanelli dominou felipe a cf